Tô agoniada Ai, caralho! Como é que eu faço? Carrega, carrega, tem recarrega Carrega ali, ó, tá precisando de carregar Quando fica vermelho Ai, caralho! Caralho, que parada bizarra Eu posso vir pra trás? Olha, recarrega, recarrega ali, ó Ah! Dria Ai, caralho! Bati Tô batendo em tudo Ai, caralho! Que porra é essa, velho? Puta merda Ai, caralho! Desculpa Eu sei que eu não devo gritar, mas porra Como é que você me arruma um jogo desse, velho? Puta que pariu, velho Ah! 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 Fulpa! Aaaaaaah!